Pessoal, falando em violência contra a mulher, o jogador Robinho, ex-jogador agora, que foi condenado por estupro, participou de um churrasco no CT do Santos. O Santos promoveu um churrasco ontem no CT Repelé, depois da vitória sobre o São Bernardo por 2x1, e o Robinho, que é condenado por estupro, estava lá, estava comendo churrasco, participando com o Clube do Santos. Robinho recebeu o convite do Santos para participar do churrasco em comemoração ao resultado. A celebração teve a participação da diretoria, comissão técnica, jogadores convidados da presidência. Além de Robinho, o ex-goleiro Fábio Costa também esteve no local. Lembrando que Robinho foi condenado na Itália a nove anos de prisão, em 2022, por violência sexual de grupo, cometida contra uma mulher. O UOL, inclusive, revelou detalhes, gravações sobre esse caso num podcast. Você confere nas plataformas de áudio, no YouTube do UOL, os grampos do Robinho, com áudios estarrecedores e confissões do próprio ex-jogador. O UOL procurou o Santos em busca de um posicionamento sobre o convite, mas não obteve resposta até a publicação dessa reportagem. O nosso site está com espaço aberto, caso o Santos queira se manifestar.